Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje ocorreu em Londres a terceira edição da finalíssima, a Copa dos Campeões Comembol UEFA, que reúne os últimos campeões da Copa América contra os últimos campeões da Eurocopa. Isso mesmo, um torneio que não é a primeira vez que acontece, a primeira edição foi em 1985, reunia o campeão da Eurocopa de 84, França, contra o campeão da Copa América de 83, que foi o Uruguai. A primeira edição foi vencida pela França 2x0, um jogo realizado no Parque des Princes, em Paris, e a França venceu por 2x0 e foi o primeiro país a ser o grande campeão da Copa dos Campeões Comembol UEFA a finalíssima. A segunda edição do torneio foi em 1993, que reuniu o campeão da Copa América, a Argentina, que venceu a Copa América de 91, contra a Dinamarca campeã da Eurocopa de 92. E a Argentina e Dinamarca fizeram um grande jogo realizado na cidade de Mar del Plata, na Argentina, no estádio José Maria Minela. O jogo terminou empatado em 1x1 e a Argentina venceu nos pênaltis por 5x4, conquistando sua primeira Copa dos Campeões Comembol UEFA a finalíssima. E hoje, em Londres, em grande partida, um jogaço, principalmente da Argentina, o confronto entre a Argentina, campeão da Copa América de 2021, contra a Itália, campeã da Eurocopa de 2020. O grande confronto foi realizado no estádio Wembley, em Londres, um jogo em que apenas uma equipe jogou e foi a Argentina, ganhou de 3x0 num baile, um passeio da Argentina, um jogaço da Argentina, a Itália, mal escalada pelo Mantini, não foi nem, como se diz, não foi nem água para molhar o chope da Argentina. A Argentina, comandada por Messi, jogou muita bola, Di Maria, Lotharo Martínez, Los Celso, jogou muita bola. E olha que a Argentina tem uma zaga muito ruim. Eu acho o Cristian Romero e o Otamendi, zagueiros ruins. Os laterais, Molina e Itagliafico, são mais ou menos, mas a zaga é ruim. E a Itália, muito mal escalada pelo Mantini, né? Só para ter uma ideia, o Mantini deixou o Spinazzola e o Pelegrini no banco, né? Entrou com o atacante Belotti. O Belotti é muito fraco, cara. O Belotti pode fazer como é muito fraco. O Chiesa é muito mais jogador. Não sei se o Chiesa estava machucado, né? O Bernadeschi não é mais jogador do que o Pelegrini, não é mesmo. O Jorginho, brasileiro Jorginho naturalizado, também é um bom jogador, mas não sei se é tão bom jogador assim para se manter titular sempre. Ele perdeu a bola do terceiro gol da Argentina, não vou falar do jogo, né? E o Barella aqui é um bom jogador, mas falha muito, né? E o Mantini, não sei, o cara conseguiu perder para a Macedônia do Norte a disputa para a Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, o que é Roberto Mantini. Ganhou a Eurocopa de forma brilhante, os jogadores estando de forma... Opa, a camisa caindo aqui, a camisa do Del Piero da Copa de 2006, né? O Mantini simplesmente escalou a seleção italiana mal, a Argentina vem bem, eu até estranhei o bom futebol da Argentina. Eu confesso que estranhei, porque a Argentina não estava jogando essa bola toda na Copa América, o que deixa uma interrogação. Se a Argentina jogou um bom futebol, ou se a Itália que não jogou nada? Porque nós vimos aqui na Copa América, a Argentina não estava com essa bola toda. Na Copa América, na eliminatória da Copa e também na Copa América. Na Copa América, a Argentina fez o gol contra o Brasil e depois não deixou a bola rolar. O Brasil não venceu por... Como se diz, por... Detalhe, né? O Brasil não soube finalizar naquele jogo e a Argentina furou a bola e o juiz foi muito ruim. O juiz deixou de expulsar a jogadora da Argentina, que bateu demais naquele jogo na Copa América. Na eliminatória, como eu disse, a Argentina não apresentou esse futebol todo. Mas hoje, a Argentina dominou o jogo do primeiro ao último minuto. Se não fosse o Donnarumma, a goleada hoje em Wembley teria sido histórica, porque a Argentina, todo ataque chegava com chance de gol. E a zaga da Itália, convenhamos, eu sou amante do futebol italiano, acho o Giorgio Chiellini e Bonucci zagueiros históricos, principalmente da Juventus. Mas a idade chega para todo mundo, é por isso que os grandes jogadores se aposentam ou vão para o banco até passar esse período de encerrar a carreira. Até chegar o período de encerrar a carreira. E o Chiellini e o Bonucci foram meros espectadores, só bateram, só acharam o Messi de Maria, lotaram o Martínez na pancada, o Lo Celso na pancada. O Guido Rodrigues também jogou um bolão, não deixou o time da Itália construir jogado. E a Argentina foi construindo o gol com extrema facilidade. Eu acho que demorou até muito tempo para fazer o primeiro gol, porque o volume era tão grande, só foi achar o primeiro gol dos 28 minutos. Numa grande jogada do Messi pela esquerda, ele cruza, o Latoro Martínez só encosta para o fundo do gol. E depois, já nos acréscimos do primeiro tempo, o Di Maria é lançado, cara a cara com o Donnarumma, ele deu aquela cavadinha, cavadinha maravilhosa, um golaço, fez 2x0. E no segundo tempo, eu achei que a Itália fosse voltar melhor, achei que o Mantinia fez as substituições, a Itália ia melhorar. E a Itália voltou pior, parecia um time cansado, os caras andando em campo, andando em campo, melhor, não conseguindo correr atrás da bola da Argentina. E a Argentina foi, toque para lá, toque para cá, envolvendo o time da Itália, e toda hora chegando, o Donnarumma defendendo. Toda hora chegando, o Donnarumma defendendo. Até que nos acréscimos, né, o Dybala já havia entrado no time, todas as duas seleções fizeram as 5 substituições. O Messi tentou fazer o seu gol, saiu driblando todo mundo, carregando a bola numa perdida de bola do Jorginho. E foi levando, 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 levando. Aí quando ele entrou na área, ele acaba perdendo a bola, a bola sobe para o Dybala e rola para o canto. Solta a pancada no cantinho do Donnarumma, 3x0 Argentina, fora o baile, 3x0. Ficou baratíssimo. Foi um passeio da Argentina, que deixa aquela puga atrás da orelha, que eu acabei de dizer. Será que a Itália, que foi muito mal, a Itália não vai para a Copa pela segunda? Copa consecutiva? A Itália é atual campeão da Eurocopa. É um bom time. Eu acho que hoje foi mal escalado, né? Mas não dá para levar um baile da Argentina como levou. E a Argentina teve dificuldades em muitos jogos na América do Sul. Apesar de estar em Vícita há muito tempo, a Argentina não apresentava um futebol vistoso igual foi o de hoje, com um toque de bola, com marcação, pressão, com um toque de bola que envolvia a Itália completamente, toda hora chegando, finalização. O Messi comendo a bola, o Di Maria, que está saindo do PSG, comendo a bola. O Lo Celso, o Lo Celso jogando bola demais. E eu volto a dizer, a Itália não conseguiu, com os atacantes e meias dela, construir contra uma zaga que tem nada mais ou menos que Romero e Otamente. São muito ruins. Mas, enfim, Emiliano Martínez praticamente saiu com o uniforme limpo. O jogo terminou 3x0. A Itália se safou de uma goleada. No final, a Argentina levanta o troféu com o Lionel Messi. E é bicampeão da Copa dos Campeões, com a Mbó UEFA, que para muitos é um torneio que nunca deveria ter terminado. Mas volta, volta com tudo, porque agora já tem mais 3 edições já garantidas. E a finalíssima é a da Argentina. A Argentina conquista mais um caneco, que seja um caneco de um jogo, mas é um jogo entre o campeão europeu e o campeão da América. É isso aí. Um abraço. Fique com Deus. Jogou um bolão, hein? Pode assustar na Copa do Mundo.